Tu és o meu socorro, Deus Tu és o meu esconderijo Tu és o meu abrigo Senhor, Tu me criastes para Ti E inquieto ficará o meu coração Enquanto eu não descansar em Ti Enquanto eu não descansar em Ti Senhor, Tu me criastes para Ti E inquieto ficará o meu coração Enquanto eu não descansar em Ti Enquanto eu não descansar em Ti Tu és o meu socorro, és o meu abrigo Meu lugar seguro Meu esconderijo Tu és o meu esconderijo, Senhor Senhor, Tu me criastes para Ti E inquieto ficará o meu coração Enquanto eu não descansar em Ti Enquanto eu não descansar em Ti Tu és o meu esconderijo, Tu és o meu socorro Tu és o meu socorro, és o meu abrigo Meu lugar seguro Meu lugar seguro Meu Deus o meu abrigo Meu Deus o meu abrigo, meu lugar seguro Seguro Meu esconderijo Oh, oh 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 Meu esconderijo Meu esconderijo